Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal. Bem-vindos a mais um episódio de Glória. Hoje temos uma atleta muito especial, são todos. Mas ela, aos 12 anos, trocou a ginástica pelo desporto que hoje a faz brilhar no atletismo. Conta com um currículo de várias participações nos campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, para múltiplas competições internacionais, é verdade. É também campeã dos Jogos Mediterrâneos 2021, campeã nacional e recordista nacional de 400 metros. Terminou o curso de enfermagem e neste momento tentou-se conciliar o trabalho com o atletismo nos tempos livres. Gosta de uma boa série de Netflix e da comida da sua mãe. Quem não gosta? Tem 29 anos, é natural de Oliveira das Mães e está cá connosco para mais um episódio inesquecível de Glória. Cátia Azevedo. Olha, já falámos aqui em off e tu disseste que estavas cansada porque o facto de seres enfermeira e de estar também a conciliar com os teus treinos é sempre muito complexo, não é? É. É. Abusí-los da questão neste momento. É um ano muito importante, mas ao mesmo tempo temos que desfocar-nos um bocadinho e seguir os nossos sonhos. e paga-se caro. Paga-se caro. E o corpo é que paga, já dizia António Variações. É verdade. Olha, nós costumamos sempre começar com um pequeno inquérito. Pergunta-te qual é que é a tua comida preferida. Ai, qual é a comida da minha mãe? Aquela quando ela te telefona e diz, ah, tenho no fogão ou tenho no forno e que tu ficas, ai que bom. Sim. Por exemplo, ao domingo, o assado da minha mãe. O assado? O assado. Ok. Ou, pronto, isto não vai soar muito bem. Língua de vaca estofada, é mesmo bom. Ah é? Nunca comi. É tão bom. Já vi em alguns cardápios, mas pensei, língua, se calhar não. Ai, mas aquilo é mesmo bom, não sei porquê. Qual é que é o melhor sítio do mundo para correr? Para correr? Não sei. Qualquer pista, eu só não gosto de ir à França. Porquê? Não sei, eu acho que não me sinto mesmo bem lá. Se calhar foi eu que já fechei a minha caixinha. Mas porque tiveste lá uma experiência? Não, ou não me sinto sempre bem, ou não sou bem recebida, mas não gosto mesmo de estar lá. O que é que é não ser bem recebida? É uma confusão. Competir lá é sempre uma confusão. Ok. Parece que somos cardonoçador. Ok. Bora. Siga para Vingo. É sempre assim. Então, para mim, torna-me uma confusão. Eu prefiro não correr em França, por exemplo. Ok. Muito bem. Acho que fizeste muito bem em admitir, porque há quem sinta essas coisas, mas não admita. Série preferida? Ou aquela que andas a ver o teu? Good Doctor. Ah, também gosto imenso. Adoro. É muito realista. E está dentro do teu ambiente de trabalho, não é? Basicamente, para quem não sabe, fala sobre o dia-a-dia de uma equipa médica. O médico principal tem autismo, mas não deixa de ser um excelente médico. E também tem uma equipa que está nas urgências e que dá sensação de confusão. E tem grandes provas de superação. É também das minhas séries preferidas. Portanto, também aconselho. Aspeta a paz. Sim. Sim, é sempre aquele momento em que relaxas e também, se calhar, vês um bocadinho da tua vida ali naquela série. Sim, porque dá para movimentar um bocadinho os conhecimentos e os conceitos. E, ao mesmo tempo, eu gosto porque chama-nos a atenção que a sociedade pode ser inclusiva. E não é porque nós temos o autismo neste momento, neste caso, que temos que ser diferentes ou não podemos seguir os nossos sonhos. E ali está mais do que provado. Está taxativo que é possível e, de certeza, que há casos reais mesmo. Sim. Ele está a fazer um personagem, mas acho que se inspirou mesmo num médico autista, pelo que eu li. Sim, sim. Perguntar-te se começaste a competir em pequenina, começaste pela ginástica e depois quando é que tu percebes, não, que era atletismo. Quando é que se dá esta troca? Eu acho que já assumi isto várias vezes. Os meus pais sempre foram contra eu mudar a ginástica e pelo atletismo. Porquê? Porque é uma modalidade amadora e os meus pais investiram muito na minha carreira de ginasta. Ok. E porque eu comecei muito novinha, com três anos, acho eu, e depois do nada comecei a ganhar os corta-matos escolares e o treinador lá da vila sempre a incentivar que eu fosse aos treinos, mas os meus pais não deixavam. Até que eu comecei a pedir mesmo para ir e o meu pai disse assim, não, se queres ir vais, mas vais sozinha, a pé. Isto com a que idade, mais ou menos? Isto eu tinha 11 anos. Ok. E dava para ir a pé, portanto, dizia sozinha. Se eu mandasse o meu filho com 11 anos ir para a cidade universitária não dava muito jeito. Não. E é diferente. E depois aquilo começou a correr bem, mas os meus pais a fazer um bullyingzinho, claro, estava a chover, queres ir ao treino, vais, vais a apanhar chuva, mas vais, é o teu treino, segue o teu sonho. E depois surgiu a hipótese de vir para Lisboa e pronto. E aí é que... Mas eu sempre fiz o atletismo e sempre, toda a minha carreira, isto não é só um sonho, eu sou feliz aqui, portanto, não é um caso de vida ou de morte, eu sou realizada aqui e não é... Eu tenho que seguir esta carreira, ponto, final, parágrafo, tenho talento. Sim, eu sou boa a fazer isto, faz sentido fazer isto, mas não é um caso de vida ou de morte. Portanto, eu vim para Lisboa e sou muito feliz e enquanto sou feliz está tudo bem, não é? Exatamente. Enquanto isto te deixa feliz é seguir o teu caminho. Muito bem, e como é que tu lidas com o facto dos teus pais não te acompanharem inicialmente? Sentes que lhe tiveste que dar mais provas e que isso te motivou, porque às vezes pode ser ao contrário, desmotiva, e tu já percebi que és teimosa e mostraste que tinhas razão. Ah, só lembro-me as minhas coisas, para cá sou muito teimosa. E eu acho que para mim dá-me mais gozo quando as pessoas não acreditam. Ok, há pessoas que é ao contrário. E durante toda a minha carreira sempre sofri muito de dúvidas, porque eu nunca fui uma jovem extraordinária. Extraordinária em quê? No atletismo. Eu era boa, não era muito boa. Está bem, tu vais a ser... Não, não, eu era aquela típica que ficava sempre em terceiro lugar ou em quarto. Sempre. Ok. E tenho vários momentos, por exemplo, nós temos uma competição a nível nacional, que é o Olímpico Jovem. Eu nunca fui ao Olímpico Jovem. As pessoas gozem imenso, porque nunca fui ao Olímpico Jovem, mas já fui aos Jogos Olímpicos. Ok. Isto é quase incoerente. Ok. É um processo que... Mas, por exemplo, pais que têm de acompanhar os seus filhos, que devem dar o maior apoio possível para os ajudar. Tu, olhando para o caminho que fizeste com os teus pais, o que é que dizes a pais de atletas que se querem tornar prós a fazer? Qual é que é o melhor caminho que os pais devem fazer aos seus filhos? Eu acho que não diria aos pais, eu acho que diria à geração. Porque eu acho que esta geração precisa de aprovação, precisa dos pais para tudo. E os pais também são muito permissivos. Os meus pais não acreditarem ou não me facilitarem a vida não me impediu de sonhar. E eu acho que a sociedade ou a geração, a minha geração, a geração a seguir, tem a que sonhar e acreditar muito nos sonhos, porque a carroça não anda à frente dos bois. E acho que nós temos que... Nós todos e os nossos pais nunca tiveram uma vida facilitada. E neste momento vivemos uma vida mais facilitada. Não estou a dizer que é totalmente facilitada, mas as ofertas neste momento eu acho que são muito boas e a geração, eu acho que os meus pais deram-me o que tinha que ser e ainda Não mudavas nada? Não, nada. Absolutamente nada? Nada, nada, nada. Ok. E claro que joga a cara deles que... Vem, vem, como eu tinha razão. Eu consegui, eu consegui. Entretanto, estás a dar-lhes grandes resultados, estás a provar aos teus pais que és capaz, mas no meio disto tudo mete-se um curso de enfermagem. Como é que tu conseguiste conciliar-te e porquê a enfermagem? Eu sempre sonhei ser enfermeira. Ok. Não é sempre desde pequenina que... Não. Enfermagem foi o meu grande sonho e eu já assumi isto até em entrevistas que mais do que ir aos Jogos Alímpicos era ser enfermeira. Nunca foi ir aos Jogos Alímpicos o meu sonho, por exemplo. Sempre foi ser enfermeira. Só que são tomadas decisões durante a carreira e eu sempre deixei um bocadinho e fui fazendo o curso e é um curso muito difícil de se fazer porque tem muita prática e é difícil conciliar. Só que lá está, eu acho que é, olha, é como conciliar uma maternidade com uma vida comum. Ok. É difícil, mas... Mas consegues. Mas consegues. Mas e quando estás, eu também sinto isso quando estás deste exemplo que é, nós às vezes achamos que não é possível, mas só na prática é que percebemos se é possível ou não. Agora, perguntar-te porquê que tu escolhes enfermagem, uma especialidade tão importante na medicina mesmo, até porque eu já acompanhei algumas enfermeiras durante algum tempo porque tive um familiar meu a entrenar durante cinco meses no hospital. Portanto, aí vivenciei o que é que é o dia-a-dia e as equipas e os turnos, sabendo o que toda a gente sabe que são muito mal pagos, a motivação para pessoas que se calhar sentem essa vocação para seguirem o sonho não têm grande motivação porque a vida vai ser sempre um bocadinho complicada, não ganham muito, horários complexos. O que é que te fez acreditar que de facto devias ir para a enfermagem? É a arte de cuidar. É como estava a dizer há bocadinho em off, para mim nós somos a junção de várias profissões e o fundamental para mim, enquanto enfermeira, é o contacto com o doente, o poder ajudar além do cuidado de enfermagem. O saber ouvir, o saber estar, o escutar é fundamental porque muitas das vezes a pessoa sim está mal, mas precisa de um dia de conversa e nós temos uma população extremamente idosa e isolada. Porquê? Porque os filhos têm a vida, os netos têm a vida deles e muitas das vezes que já me aconteceu, não é fingir, é dizer que está ainda pior ou mais pior porque quer ficar um bocadinho mais tempo ou precisa de atenção. e estas chamadas faz-nos de um bocadinho de psicólogos, de nutricionistas, de assistentes sociais e somos quase a ponte entre um médico, entre a psicóloga e entre a assistente social e somos nós que temos que escutar e sabermos retirar daquilo que eles nos estão a transmitir o sumo da questão e saber ler estes sinais. E isso para mim... Não, o vosso trabalho é fundamental e eu te os parabéns por sentires essa vocação e segui-la porque há uma grande distância entre esses dois lados. Perguntar-te, agora saindo um bocadinho do mundo da enfermagem, perguntar-te o que é que sentes quando estás a competir? O que é que te passa pela cabeça? Pode ser ovos com salsichas, pode ser qualquer coisa. O que é que tu pensas quando estás em competição? Depende da competição, por exemplo, eu agora vou iniciar a pista coberta e eu, desculpem, eu odeio a pista coberta, sou mesmo, não sou feliz ali, mas tem que ser feito, mas em ar livre é o ambiente, eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, nos Jogos do Rio de chorar, de emoção, aquilo sai mesmo naturalmente, é como dizem, ah, quando se mete um filho no colo, sente logo uma empatia, pronto, eu entrei no estádio e sente-se, pronto, o peso. Que é bem poderoso, não é? Exatamente. E depois, raciocino-me muito daquilo que, qual é a minha missão ali, o que é que é preciso fazer, que tipo de competidores é que eu estou a competir, não é? Percebermos se é uma atleta que começa mais rápido, vai à minha frente, a gestão em si e descontrair, descontrair bastante. E aproveitar, se calhar, o momento. Sim, sim. E pronto. Muito bem. Tu pegaste-te numa palavra que eu achei interessante e acho que és muito tu, que é missão. Tu sentes que tens várias missões na tua vida? Sim. Agora foi super Daniela Alivar. É para te preparar, que um dia vais lá parar. Ui, ui. Quais são, se tivesses que fazer um pódio das missões da tua vida, quais seriam segmentadas? Cuidar da minha família. Primeira. Minha prioridade é sempre a minha família. Portanto, ias estar ali com uma medalhadora? Sim. Número? Sim. Suando em enfermeira. E a terceira atleta com a missão de transmitir que está tudo bem quando um dia não corre bem. Muito bem. E o que é que te deixa com a sensação que o dia correu bem? O que é que é preciso acontecer? Olha, se as minhas amigas estivessem a ver isto, elas iam dizer assim. Ah, se ela tiver a casa limpa. Ah, porque és free control. Ai, completamente. Eu acho que tenho mesmo um transtorno aí. Ao possível, ao compulsivo com as limpezas. Porquê? Porque eu adoro ter a casa limpa. Eu não saio sem aspirar. Eu não saio... Todos os dias? Todos. Também tenho dois golanos. Tenho justificação. Tenho justificação porque os cães largam muito pelo. Mas eu, pronto, não passo muito bem. Nunca sais de casa com uma cama por fazer? Ai, não. Isso é impensável. Não, porque eu não sei como é que entro, não é? Não sabes com quem é que entras, não é? Também. Mas, por exemplo, és daquelas que tira sempre uma hora no fim de semana ou duas horas para fazer as leads domésticas? És um bocadinho observada por isso. Um dia perfeito para mim é ir treinar, por exemplo, fazer um turno, uma manhã, ir treinar à tarde, chegar, dar uma espiradela, passar uma esfregona e ligar duas velas. É um dia perfeito. Ok. Depois vezes uma série da Netflix e tens no frigorífico comida da tua mãe. Pumbas. Isso aí é mais difícil, porque minha mãe vive no Norte, não é? Mas tinhas no frigorífico. Sim, perfeito. Um assadinho da minha mãe que o mete no microondas e sai. E saudades da família, dado que estão longe? Como é que tu vês? Ah, isso é o busilis da questão também, não é? Claro. Cada vez mais, pronto. Como vim nova para aqui, passo pior quando venho. Aquela primeira semana depois de estar com eles é pior. Quanto mais tempo eu não os viro, melhor. Ok. Porque as saudades ficam mais apaziguadas. Mas pronto, eu acho que vou lidando e já me habituei a falhar a momentos familiares. E é mais os momentos que é surpreendente quando eu estou presente do que aqueles que quando eu não estou presente. Ok. Portanto. E tens uma família grande? Muito grande. Como é que é o teu contexto familiar? É maravilhoso. Eu tenho muito orgulho da minha família. uma família muito modesta, uma família do campo e que vive tudo. A minha mãe tem 10 irmãos, portanto, o meu Natal tem 30 e tal pessoas e tenho muitos primos. É o que me faz querer voltar para lá. É uma... A minha família é tão unida e tão... E tu tens quantos irmãos? Eu só tenho uma. Ok. Mas os meus primos, eu vivo com eles como se fossem irmãos. Hoje então, pronto, já tenho dois sobrinhos, presto a nascer a terceira, portanto, a família está a crescer. Que bom. Olha, gostei muito de saber isso. Perguntar-te se tens muito cuidado com a alimentação ou nem por isso? Tenho. Tentos possíveis. Isto é aquela questão que não se devia dizer, não é? Mas tenho noção que... Não, porque há pessoas geneticamente que não têm a tendência. Eu sou, eu tenho uma genética, agora seja, Deus. Sim. Mas, como bem, tenho noção o que é que é uma boa alimentação ou má alimentação e os momentos em que eu posso consumi-la, vá, digamos assim. Nesta altura que estou prestes a competir, não há tanto McDonald's, então temos que gerir um bocadinho isso. Por exemplo, acordas e comes o quê? Ui, vai o meu pequeno almoço, vai e vai. Não, não. O meu pequeno almoço é sempre o mesmo, porque eu adoro. Ok. Que é... Estou a ouvir. Espero que seja fazível para uma pessoa que tem dois filhos, eu. Não, não, é muito prático e tem sempre em casa. Iogurte grego tem sempre em casa. Também tenho sempre. Banana tem sempre em casa. Certo. Agave. Ou mel. Ok. Tem sempre em casa. E feijão. Oi? Feijão? Já sabia. Feijão. O quê? Feijão branco? Uma leguminosa. Mas pões feijão preto, feijão branco? Eu gosto muito do encarnado. Do encarnado, ok. Três colheres de cada, receita simples. Três colheres de cada. Então comes logo feijão mal a cordas. Adoro. Adoro. Feijão, banana, iogurte grego e um bocadinho de mel. Ah, sim. E mel. Só por topping. Olha. E é espetacular, porque dá-nos energia suficiente. Também que fiz esta pergunta. Não estava nada à espera desta resposta. Pois, exato. Aí eu penso, faço esta pergunta ou não? Porque se calhar é o normal. Não, mas um galão. Não, não. E café. Eu bebo muito café. Bebo-vos quantos cafés. Adoro café. Num dia normal, bebo dois. Ok. Num dia que é corre-corre e tem que me aguentar. Por exemplo, ontem, vivi quatro. Ok. Pronto. Tens algum ritual antes de começar uma competição? Benzo-me. Benzo-me. Só isso. E tens fé? Depende. Tenho muita fé. É que acho que Deus ou alguém lá em cima nos dá aquilo que tem que ser e que nós temos de estar preparados. Mesmo eu só peço para me darem aquilo que eu esteja preparada. Então, para aquilo que tenho que aprender, a lição, temos que ver, se eu perco uma corrida, tenho que perceber o porquê que eu perdi aquela corrida. Não é um drama, não merecia ter perdido. Não. Não é uma questão de merecermos. É uma questão daquilo que nós temos que tirar dali para aprendermos. E achas que o atletismo dá-te muitos momentos de introspeção? Muitos. Qual é o mais difícil? Primeiro é o não estarmos sempre... É uma expressão muito forte, mas é passarmos de vestial a besta constantemente ou temos todas as épocas provarmos que somos alguém. Temos uma população difícil de agradar e então estamos a ser testados constantemente. E às vezes as pessoas não pensam que nós fazemos isto de vida. Quando está a chover nós vamos treinar e as pessoas estão no sofá. E para mim isso foi muito difícil porque eu vivo muito da opinião exterior. Já vivo menos, a idade traz-nos isso, mas o vivermos constantemente da aprovação ou porque é que a outra pessoa, quando corre menos mal, há um comentário e eu sofri muito isso enquanto estava a fazer o meu curso de muito questionamento de não achas que estás a cometer um erro, não achas que estás a meter a carroça à frente dos bois e estás a querer tudo, não achas que estás a ser demasiado gananciosa. E isto faz-nos, às vezes, tomamos uma decisão mas estamos inseguros. Ok, não te dá segurança. Sim. Que conselho é que davas à Cátia de 21 anos? Segue os teus sonhos e não abdico-te de nada. De nada? Abdicaste de alguma coisa? Sim, do meu curso. Isto está muito certo. Isto está muito certo, mas olha, tem um final que te deixa feliz. Sim, mas acho que devia ter sido mais cedo. Acho que era possível. E eu parei, depois de ir aos jogos, parei de estudar, porque fiz os dois anos logo de seguida, depois os anos de turnos. Toda a gente dizia, não, agora que foste aos jogos, agora é que dedicares-te a 100%. E eu acho que era possível ter continuado e muitas das pessoas, dos atletas, não têm um plano B pelo medo que lhes transmitem. E eu acho que o plano B é essencial, porque dá-nos uma calma e uma tranquilidade que isto não é a vida ou a morte, porque lá está, nós corremos para nos alimentarmos, basicamente, não é? Ok. Não é um trabalho em que nós dizemos, ah, eu trabalho das 8 às 5 e vou receber aquilo. Não, se nós não treinarmos, se tivermos uma lesão no meio da questão, podemos chegar a setembro e não termos ordenado. Claro, claro, claro. E eu acho que nós temos de ter consciência, e os atletas têm isto muito em mente, então temos que dar tudo por tudo. E o nosso sucesso é o nosso dinheiro que vem ao final do mês. Pois, percebo, e que depende não só do teu modo mental, mas também do teu modo físico, não é? Sim. Sim, e depender dessas duas máquinas que são nossas, às vezes é complexo, não é? É muito complexo. E que tem que dar de mãos dadas, consolidadas, não é? Exatamente, e eu acho que cada vez mais fala-se da saúde mental, e eu sou bem acompanhada, graças a Deus, mas eu acho que a saúde mental leva-nos muito mais além do que a saúde física. E coitamos muito a saúde mental, e a saúde mental é muito o todo. Por exemplo, nós não queremos sair à noite porque nos cansa fisicamente, mas depois não lidamos bem com problemas, que arrumamos naquela gaveta do tudo, não é? E depois a gaveta não fecha, e isso transpõe-se para as nossas competições, por exemplo. Achas que ainda há um longo caminho a fazer-se na saúde mental no desporto? Sim. Sim. O que é que mudarias assim à primeira vista? À primeira vista? Isso eu estou me falando de tal, creio, não sei. Eu tenho que fazer assim uma pausa. Não, isto. Eu acho que mudava os nossos dirigentes e a forma como eles pensam. E qual é que seria a primeira medida se tu fosses uma que dirigias? Uma pessoa que dirigia? Primeiro, isto não é tudo assim aos sopas, ou seja, não podemos passar de tirarmos apoios só porque uma pessoa não corre bem um ano. Também não pode ser mantido, porque eu sei que em termos orçamentais é o que é, mas acho que temos que ver o todo e temos que perceber o que é que se passa ali, porque um atleta é muito mais do que um atleta, é um ser humano. Exatamente, olha, e fechamos assim muito bem. Cátia, adorei conhecer-te. Acho que esta conversa podia durar-vos o triplo do tempo. Desejo-te a maior sorte do mundo. Eu também, portanto, está tudo bem. Desejo-te a maior sorte do mundo e que consigas sempre andar de mão dada com a tua felicidade. Obrigada. E que é isso que tu transmitiste aqui, sobretudo. E pronto. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Glória, com Nunes Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a...